Os dois principais movimentos palestinos adiaram uma reunião marcada para esta terça-feira no Cairo, depois que fracassou o acordo sobre a nomeação do primeiro-ministro. O presidente da Autoridade Nacional Palestina e líder do partido Al-Fatah, Nassim Jordânia, Mahmoud Abbas, deseja que o atual premier continue no cargo. Mas a posição é rejeitada pelo movimento Hamas, que governa a faixa de Gaza. Esta é uma das principais divergências entre os dois grupos. O acordo de reconciliação da Palestina estabelece um governo comum pela primeira vez em quatro anos.